ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Apagão deixa Manaus e municípios da região metropolitana sem energia elétrica nessa sexta-feira. Avião de pequeno porte decola de Manaus e cai em Sorocaba, interior de São Paulo. Cheia do Rio Negro, pode ser a segunda maior da história. Brasília e Flamengo treinam para jogo de amanhã pelo novo Basquete Brasil na Arena Amadeu Teixeira. Polícia prende suspeito de estuprar adolescente de 14 anos que ele tirou de um abrigo para criar. E ainda a história de um jovem de borba que chegou a passar fome e hoje é um dos principais nomes do Karate brasileiro. O Jornal em Tempo dessa sexta-feira já está no ar. Boa noite. Um apagão deixou Manaus e municípios da região metropolitana sem energia elétrica nessa sexta-feira. Esse foi o segundo blackout em menos de dez dias aqui na capital. As causas são investigadas pelo operador nacional do sistema. Moradores de todas as zonas da cidade ficaram sem energia na capital. Quatro horas da manhã ela foi embora e voltou já era sete e meia da manhã. Isso é frequente aqui, está sendo frequente mesmo. Na casa da dona Edna, na zona norte de Manaus, além da energia, também faltou água. A gente precisa de água para lavar a louça. A luz para a gente dormir. Eu estou com o meu olho inchado aqui porque eu não consegui dormir direito. O jeito foi recorrer para a água da chuva. Estou usando a água da chuva para lavar a louça e fazer as coisas aqui, para passar pano, para lavar banheiro. Comerciantes também registraram prejuízos em vários pontos da capital. Os produtos refrigerados foram os mais afetados. O sorvete estragou. Fica desligado um pouco e já era. Foi durante o apagão que atingiu Manaus e três municípios no interior do Amazonas na madrugada desta sexta-feira. Transtorno também no trânsito. A maioria dos semáforos nas principais avenidas da capital ficou apagada. Resultado disso, um grande congestionamento. Nove escolas da rede municipal suspenderam as aulas hoje. A Eletrobras Distribuição Amazonas alegou que o apagão foi em decorrência do desligamento de dois circuitos no trecho Oriximinas Silves, no Linhão de Tucuruí, que prejudicou o fornecimento de energia elétrica aqui na capital e nos municípios de Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. Como mais de 60% da energia que Manaus consome vem do Linhão, no momento dessa interrupção, o sistema como um todo precisou ser desligado para evitar que reações em cadeia acontecessem. Então, por uma questão de proteção, o sistema desligou e, portanto, Manaus inteiro ficou sem energia. Este foi o segundo apagão em menos de dez dias aqui na capital. Segundo a concessionária, o fornecimento de energia foi restabelecido ao longo do dia. E uma audiência pública discutiu hoje, aqui na capital, a privatização da Eletrobras. O Sindicato dos Urbanitários teme que haja demissões e encarecimento na tarifa. A discussão foi na Câmara Municipal de Manaus e envolveu vários órgãos. Foi um pedido dos trabalhadores das indústrias urbanas. Eles querem que o governo federal avalie melhor o processo de privatização da concessionária. Esse processo de privatização da energia elétrica no estado do Amazonas é um processo que está acontecendo de maneira assodada, muito rápida e que não dá garantia ao povo amazonense, que não dá garantia à sociedade amazonense da continuidade do serviço e da qualidade da prestação de serviço. Falhas no serviço de distribuição e no atendimento ao consumidor também foram assuntos na audiência. O número de reclamações da empresa Amazonas Energia cresceu muito nos últimos tempos, principalmente em razão dos apagões que vêm ocorrendo na cidade de Manaus, como o que ocorreu ontem. De acordo com a Promotoria de Atendimento ao Consumidor do Ministério Público do Estado, desde o aumento no ano passado de 38,8% na tarifa de energia para as residências e de 42,55% para as indústrias, pouca coisa mudou no serviço. Principalmente a rede de distribuição de energia, essa é a mais preocupante. Aquilo que eu digo, em termos de geração, me parece que houve investimentos. O Leandro Tucuruí é um avanço, essa nova usina que está sendo construída é avanço. Agora, na rede de distribuição, nós não tivemos grandes investimentos. Um avião que decolou na manhã de hoje do Aeroclube de Manaus caiu em Sorocaba, interior de São Paulo. O casal que pilotava a aeronave morreu no acidente. A repórter Mariana Rocha traz os detalhes para a gente. Mariana. Olá, Marcela. Muito boa noite. As informações que nós temos é que a aeronave partiu hoje pela manhã, por volta das 7 horas, aqui do Aeroclube de Manaus, com destino a Sorocaba, no interior de São Paulo. E caiu na tarde de hoje em uma área de mata, próximo ao aeroporto de Sorocaba, e também a 2 metros de um conjunto residencial. Nós temos relatos de alguns moradores de que o piloto fez várias manobras para evitar atingir as casas desse conjunto, e de fato, as casas não foram atingidas. Havia, preliminarmente, são informações preliminares também, havia apenas um casal na aeronave que morreu no momento da queda do avião. Entre eles, o piloto Milton José Cardilho. Os moradores desse conjunto residencial, lá próximo da área onde a aeronave caiu, disseram que o avião bimotor ficou completamente destruído, ainda chegaram a abrir a porta do avião logo depois da queda, e viram de imediato o piloto já morto. Nós temos informações da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, de que esse avião bimotor pertencia a uma empresa que explorava a pesca esportiva aqui no Amazonas e também em Roraima, e que estava com a documentação em dias, inclusive o certificado de aeronavegabilidade. Homens da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil isolaram a área. As investigações devem ser iniciadas logo. Há informações também extraoficiais de que a aeronave possa ter caído por falta de combustível. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. Depois do intervalo cheia deste ano do Rio Negro, pode ser a segunda maior da história. Os detalhes já já. Legenda Adriana Zanotto